Fala, querido amigo empreendedor, bom dia! E aí, tudo tranquilo com você? Hoje pela manhã, lindo dia a gente tá fazendo, voltando aqui de Santa Cruz, vim deixar minha filha no colégio e tava pensando um pouco aqui, aproveitando esse dia linda, tava pensando um pouco numa frase em cima de uma foto que eu vi hoje no Facebook pela manhã. E essa pessoa escreveu o seguinte, se associe com pessoas que fazem planos para uma vida e não apenas para um final de semana. E eu fiquei pensando nisso, essa frase ela mexeu muito comigo e pra coincidir com isso que eu li nessa frase pela manhã, eu tava lendo o livro do Andrew Carnegie, o livro do Napoleon Hill, que conta a história de Andrew Carnegie, que foi um dos milionários mais bem sucedidos dos Estados Unidos. Sua fortuna seria avaliado hoje em aproximadamente 600 milhões de dólares e ele conta que o segredo do sucesso de Andrew Carnegie não era só o seu propósito definido, não era só o que ele sabia que ele queria alcançar e conquistar na vida, mas passava muito pela relação que ele tinha com a sua esposa. Todas as noites e todas as manhãs eles faziam questão de sentarem juntos para refletir sobre o sucesso, sobre o que eles queriam para a vida deles. E a sua esposa era o seu primeiro laço de mente mestra que ele tinha. Então ele se unia com a sua esposa todas as manhãs justamente para poder refletir e pensar no futuro. E muitas das vezes a gente não sabe se a gente está fazendo isso, porque a gente se une com pessoas que pensam somente no final de semana, pensam em curtir a vida como se aquele momento fosse o último, como se a vida fosse acabar. Mas a gente pergunta para essa pessoa quanto tempo que ela acha que vai viver, se a pessoa nunca diz que acha que vai morrer amanhã. Ela sempre acha que vai viver até os 60, 70, 80 anos. Mas na hora de planejar o futuro, a pessoa fala que não pode fazer planos porque não sabe o dia de amanhã. Então tem uma contradição dentro disso. E a gente tem que parar e olhar para isso. Por quê? Porque se a gente não planeja o que a gente quer, se a gente não trabalha todos os dias pelo que a gente quer, a gente fica que nem um barco à deriva, navegando sem destino e sem rumo, sendo levado para onde o vento nos leva. Então vamos refletir sobre isso. Vamos lutar e trabalhar e planejar um futuro melhor. Porque é possível. A gente pode. Forte abraço.